Ainda bem Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu quero dormir! E lá vamos nós? Ah, nossa, eu tô tremendo de medo Olha aí como eu tô tremendo de medo Ai, meu Deus do céu! Eu tô tremendo de medo 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 Pelos poderes de Grayskull Eu tô tremendo de medo 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 Uma eternidade depois. Vamos dar o fora daqui Catherine, este lugar me da nojo. Ai Beck, ta ai, ta ai, meu deus do céu, só essa equipe acompanhando aqui com a exclusividade, meu deus do céu Beck, meu deus do céu. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ai! Error! Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor Todo mundo morreu, acabou